Música Lote número 1, Tuareg Desce, desce em leilão Aê a Tuareg meu Ô logo bicho 33 dias Na Tuareg Tá aí o lote Lote número 1 na tela Pegue, desce em leilão Trinta e três mil reais e quinhentos Trinta e três e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais? Trinta e três mil e quinhentos eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais Trinta e três e quinhentos eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais? Dole e uma Trinta e três e quinhentos eu tenho A maior oferta trinta e quatro E quinhentos Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta Quem dá mais? Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho A Tuareg Desce, desce em leilão Trinta e quatro mil e quinhentos A maior oferta por enquanto Não mais Trinta e quatro e quinhentos eu tenho E se não mais chegando ainda Condicional Dole e uma Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais Ó, mas bonito o interior dela, né, meu? É, bicho É Tá bonito, né? E tem manual, Dudu? Tem Cadê o manual, Dudu? Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta Ó, o dedo solar, meu? Ó, o louco! Chique! Manual! Ô, Duda, tem buzina? E, né, que tem Trinta e quatro mil e quinhentos Ó, Duda, fez tal pra você, viu? Muita saúde Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando condicional Dole e uma Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando condicional Dole e duas E trinta e quatro mil e quinhentos reais E se não mais É condicional Lote número dois Malibu Dez vão se eleilão É o Malibu A alavanca do campo está com danificada? O que foi? Hã? 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 Nada muito preocupante Vinte e dois mil reais Vinte e dois mil reais Abrimos o pregão Já tem oferta? O campo está com um pequeno defeito Vinte e dois mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais? Vinte e dois mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Vinte e dois mil reais eu tenho de oferta Vinte e dois mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando condicional Dole uma Vinte e dois mil reais eu tenho de oferta Muito perto Muito perto mesmo Muito Ó Vinte e dois mil e quinhentos É pra vender, Henrique? Aí Está autorizado Vinte e dois mil e quinhentos reais Vende Mais quinhentos? É Venda Vinte e dois mil e quinhentos reais é pra vender? Exatamente Vinte e dois mil e quinhentos reais é pra vender Quem confirma Já tenho Vinte e dois mil e quinhentos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma Vinte e dois mil e quinhentos e três mil Vinte e três eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender dole uma Vinte e três mil reais eu tenho A maior oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas Vinte e três mil e quinhentos e vinte e três mil reais E se não mais É Do lote cinquenta e três ao cento e vinte e três É banco Santander Vendendo Cinquenta e três ao lote Audi Q5 Dois ponto zero Turbo FSM Dois mil e nove e dez Veículo Respeitando a portaria número noventa e quatro Para os veículos blindados Está na tela? É o Isaac de São Paulo Mandando quarenta mil reais Eu tenho por enquanto quarenta mil Audi Q5 Dois ponto zero Turbo Quarenta e um Oferta por enquanto do Rigetti Quarenta e um mil reais Eu tenho por enquanto quarenta e um mil Quarenta e dois Oferta por enquanto quarenta e dois E quem não mais? Quarenta e dois Eu tenho de oferta por enquanto quarenta e dois Cinquenta e três ao lote Audi Q5 Dois ponto zero Turbo FSM Dois mil e nove e dez Quarenta e dois mil reais Eu tenho por enquanto quarenta e dois Quarenta e dois mil reais Eu tenho de oferta por enquanto quarenta e dois De quem não mais? Quarenta e dois eu tenho 43, 40, olha o que tem de manual a Q5, 43 mil reais, eu tenho por enquanto 44, 44 mil reais, eu tenho por enquanto 44, e quem dá mais, 44 mil reais a oferta por enquanto, com manual, Audi Q5, 2.0 Turbo, FSI 200910, 46, a oferta, 46 mil reais, eu tenho por enquanto 46, é do Banco Santander, 46 mil reais a oferta por enquanto do Isaac de São Paulo, 46, ó, chegou chegando, olha o vídeo dela que bonito, 46 mil reais eu tenho, quem dá mais, 46, olha o interior, bonita hein meu, belo carro hein moro, show de bola, e com manual, 47, é do Chiarelli de Franca, 47 mil reais, eu tenho, tem mais isso né, é blindada, nos dias de hoje meu amigo, é o filé mignon do leilão, 48 mil reais, eu tenho por enquanto, 49, 49 mil reais, eu tenho por enquanto, e quem dá mais, 49 eu tenho por enquanto, Q5 Turbo, 200910, 50 mil, 50, 50, 50, cadê o Félix, cadê o Chiarelli, 50 mil reais, eu tenho por enquanto 50, e vou acolher como lance condicional, é o lote 53, Audi Q5, 2.0 Turbo, FSI 200910, e um, 51 é do Chiarelli, Chiarelli, você quer falar com ele? Eu quero, eu queria falar com o Edmilson, fala com o Edmilson, é, pra ele, dá uma equalizada um pouco melhor, que o som tá bom, belê, belê de Milson, copiou em QAP? Total, 52, eu tenho do Isaac, 52, eu tenho por enquanto, 52, a oferta, é uma Q5 Turbo, 200910, 52, eu tenho por enquanto, 52, e tô pegando o lance condicional do Lima, 52 mil reais, 52 mil reais, eu tenho do Isaac, 52, eu tenho mesa, 52, oi, você não quer cair o incremento pra 500? Vamos cair pra 500, é empregão? Edmilson, o incremento agora é de 500 e 500, 53, já tenho do Chiarelli de frango, 53, agora o incremento é de 500 e 500, Isaac, 53 e 500, eu tenho do Isaac, 53 e 500, cadê o Chiarelli, 53 e 500 eu tenho, ainda condicional do Lima, é blindado, é, 53 e 500 eu tenho por enquanto, 53 e 500, e se não mais é condicional, dole duas e 50, pode vender mesa? Se autorizou o vendo, eu vou vender a Q5, 53 e 500, autorizada a venda, do Lima, 53 e 500, eu tenho por enquanto, 53 e 500 a oferta, e se não mais eu vou vender, dole duas, é o Isaac de São Paulo, 53 mil e 500 reais, vendido, lote número 54, emprego, é uma Mercedes, 200, CGI 14, 14, é Santander, vendendo, eu tenho uma oferta de 53 e 4 agora, 54 mil reais, 55, 56 eu tenho por enquanto, 56 e que ainda mais, 56 mil reais, a oferta por enquanto, 57 e 8, 58 eu tenho por enquanto, 58, Magalto de São Paulo, Magalto de São Paulo, mandando oferta, 58 mil reais, eu tenho 59, 59 e 60 mil, 60, 60, 60, 60, 60, 60, cadê o Cris, que é aí? 60 mil reais, é do Félix de São Paulo, 60 mil reais, eu tenho 61, Cris Herói, 62 de oferta por enquanto, 62, 62 eu tenho por enquanto, C200, CGI 14, 14, empregão, é Santander vendendo, 62 mil reais, 62 mil reais, eu tenho por enquanto, 62 a oferta, e tá bonita, hein, meu, olha aí, tá esticadinha de lata, bonita C200, 14, 14, 62 mil reais a oferta por enquanto, do Lima, quem me dá mais, é o lote número 54, 62 eu tenho por enquanto, 63, 63 é do Ortolândia, 63 mil reais a oferta por enquanto, 63 e quem dá mais, olha o interior, que chique, bonita, C200, CGI 14, 14, 63 mil reais eu tenho por enquanto, 63, 63 eu tenho, cadê o Félix, Cris Herói, de Ortolândia, mandando oferta, 63 mil reais eu tenho, por enquanto é condicional, do Lima, 63 mil reais eu tenho, bonita, 63 mil reais eu tenho, se não mais, é condicional, dona e duas, e 63 mil reais, a maior oferta, é condicional, 61 até lá, tá aí, tígua, 2.0, 12, 12, leilão, 37 mil reais, a oferta por enquanto, quem dá mais, 38 mil, 38, 500 eu tenho, 39, 500 também, 39 mil e 500 eu tenho de oferta, 40 mil, 40 mil reais, a oferta por enquanto, não mais, 40 mil eu tenho, a maior oferta por enquanto, 40 mil reais eu tenho de oferta, e 500, 41, 41 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 41 mil e 500 eu tenho, 42 mil reais a oferta, quem dá mais 42 mil, 42 mil, 42 mil e 500 eu tenho, 43 mil reais eu tenho, 43 mil reais a oferta, 43 mil e 500 eu tenho de oferta, 44 mil reais eu tenho, 44 mil reais eu tenho de oferta, e vou vender, dou-lhe uma, 44.500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 44.500 reais, e cinco, dou-lhe uma, 45.500 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 45.500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 45.500, todos, é vendo.